Sou aquela que te aquece Nas noites frias de luar Sou o corpo que te embala Quando o amor está a chegar Eu, comigo que falas Quando a tua dor não cala Sou a tua luz Quando a sombra te esconde Sou a voz Que grita o teu nome Eu sou a própria Não tenho culpa de te querer Eu sou a própria Meu coração não quer saber Eu sou a própria Aquela que te faz feliz És minha paixão És tudo o que eu sempre quis Conheço-te como ninguém Por isso é que eu te sinto mal Não quero ouvir Que tens outra mulher E filho Problema teu As pessoas falam Mas não sabem nada de nós Eu sou a sofrida Mas comigo nunca estás só Meu amor A vida nunca me sorriu Meu amor Não quero mais que o teu calor Essa dor Que pude ser outra escolha pra ti Faz de mim Um alvo fácil de atingir Eu sou a própria Não tenho culpa de te querer Eu sou a própria Meu coração não quer saber Eu sou a própria Aquela que te faz feliz És minha paixão És tudo o que eu sempre quis É comigo que falas Quando a tua dor não cala Sou a tua luz Quando a sombra se esconde Sou a voz Que grita o teu nome Meu amor A vida nunca me sorriu Meu amor Não quero mais que o teu calor Essa dor Que pude ser outra escolha pra ti Faz de mim Um alvo fácil de atingir Sou dona da tua cama Não vou ficar na lama Porque eu te amo Eu te amo Não vais me pôr essa fama Nem me atirar na chama Porque eu te amo Eu te amo, meu amor Eu sou a própria Eu sou a própria Eu sou a própria Que a morte te faz feliz Eu sou a própria